Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oente of now, meu Deus. Oh, meu Deus. Quando Deus tem que crer,普a a santidade Com peso de amor que me exilia Em majestade, amor Faz a presença entrar, faz a presença entrar Ele é a porta, a luz e a luz que desistam E as pernas vão fugir Temer com Sua voz Temer com Sua voz Oh Deus É o meu Deus Eu cantarei, cantarei O meu Deus E é o meu Deus E todos não vão viver E todos não vão viver E todos não vão viver O meu Deus O meu Deus É 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 o meu Deus Eu vou fazer as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos. Pelo amor, te amo, meu Deus. Aplausos. Aplausos.